Como a função é linear, presta atenção agora. Quando o gráfico for de posição pelo tempo, eu terei uma reta inclinada. Porque quem já estudou lá na matemática função de primeiro grau sabe que o gráfico dá uma reta. Então, x igual a x zero mais vt ou s igual a s zero mais vt. Tanto faz. Mas a posição varia linearmente. Então, quando o móvel estiver indo a favor do referencial, é uma reta inclinada para cima, velocidade positiva. Ele tem cada vez posições maiores. Agora, se ele estiver indo contra o referencial, o que vai acontecer? Cada instante que passa, ele vai tendo posições menores. Mas sempre a variação é linear. Tanto para aumentar a posição, quanto para diminuir a posição. E é daí que nós tiramos uma propriedade importante. No gráfico de posição versus tempo, a inclinação do gráfico me dá a velocidade. Então, quanto mais inclinado tiver, mais velocidade terá. Por exemplo, olha aqui. Essa inclinação é positiva e constante. Portanto, a velocidade é positiva e constante. Aqui, a inclinação é negativa e constante. Uma reta tem sempre inclinação constante. Então, a velocidade é negativa e constante, porque a inclinação é negativa e constante. Então, o gráfico de posição versus tempo, a propriedade importante aí é da inclinação. Na...